Beleza galerinha, estamos aqui para mais um vídeo do Nenar Serralheiro Fazer hoje um vídeo sobre aí uma mola para reboque Todo mundo sabe que o fecho de mola aí para se comprar, ele é caro, é 150 reais Da minha região aqui é de 150 reais para cima Dependendo do fecho de mola vai ficar aí até em 250 reais Um fechinho de mola aí para colocar no reboque Então galera, a gente pega aí uma mola antiga aí, uma mola quebrada Da D10, da C10, da F1000, da D20 Pode ser da picape, uma mola aí da picape, né? Um carro, esses carros que a gente usa aí direto Sobra a mola aí quebrada Você pega aí um pedaço aí de uns 60 centímetros 70, dependendo do tamanho do fecho que você quer Procura aí um cano Esse cano que eu tenho aqui é um tubo aí na parede Um oitavo, a parede dele eu acredito Acho que é um oitavo a parede aqui Aí galera, você encerra o tamanho da bucha Aqui ó, essa aqui é uma bucha A bucha da D10, bucha da C10 Tem umas buchas aí que já vem também Própria para fazer esse serviço aqui A reboque, essa bucha aqui é da D10 Ela dá certinho aqui dentro Entra na prensa, bem forçado Aí galera, você corta o tamanho da bucha E pega aqui a mola E solda o cano aqui na mola Tem uma solda bem feita Deixa eu bater aqui essa solda Para ver se fica mais bonito Bati aqui ó Não tem buraco na solda Aqui é só a solda bem feita Por um lado e por o outro Que a solda veio Bem feita a solda Está soldando aí na ponta da mola Aqui desse lado E do outro lado E aí É só colocar a bucha aqui Galera, não quebra Isso aqui não quebra Eu tenho um reboque aí Eu usei direto Colocando peso Com o fecho de mola Feito desse jeito aqui E não quebra de jeito nenhum Aqui ele não força Você não pode estar soldando Uma mola dessa aqui Emendando ela em lugar nenhum Em todo lugar que você emendar Uma mola dessa aqui Na hora que fizer força Ela quebra Mas esse serviço aqui Ela não quebra Ela força para cima assim ó Não quebra nunca isso aqui ó Fica da hora Aí depois é só furar O buraquinho aqui em cima E coloca aí um pedaço de mola Mais pequeno aqui por baixo Ou dois Não sei quantos você vai botar aí E fica o fecho de mola Bacana e barato Você pode arranjar aí Essas molas aí Até de graça aí Nas oficinas Mas sucata aí Então é isso aí galera É só uma dica Para você estar fazendo aí Um fecho de mola Para não ter que comprar aí Um fecho de mola A partir de R$150 Vai encarecer muito aí O seu reboque A sua carrocinha Faz desse jeito Que vai ficar bem mais barato E fica bom também Um abraço galera Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Se tiver de ajudado Deixa aquele like Até o próximo vídeo E aí Obrigado.